Boa tarde pessoal, estamos com um kit muito bom aqui que é da Tilesu E uma coisa boa, 50% de vestido, olha os vestidinhos Tudo revisado, quase nada de defeito Vários tamanhos, uma coisa mais linda que a outra Tudo da Tilesu, que nem eu falei, 50% no kit só vem vestido Aí vem também as camisetas, blusinhas femininas, variado também, a coisa mais linda Várias estampas da Tilesu, bem bacana Eu tenho também as camisetas masculinas também da Tilesu, show de bola Vem bermuda, tá muito lindo esse kit, viu gente? Se vocês quiserem, eu vou mandar direitinho pra vocês no zap Venham, que não tem muito, quantas peças tem Jackson, quantos kits? 55 kits 55 kits à disposição de vocês, tá bom? Que nem eu falei, 50% do kit vem vestido Fui!